E aí, entra aí alguém, não tem ninguém aí pra fazer teste, não? Próximo! Com licença, com licença, com licença, boa tarde a todos, boa tarde, com licença. Boa tarde, fica à vontade. A todos, boa tarde, uma ótima tarde a todos. Boa tarde, Roxane, é isso? Roxane com X. Opa, Roxane com X. Porque tem muita Roxane que é com SH. Esses dois Ns é numerologia que você fez? Não, é do meu nome mesmo. Você pode só chegar um pouquinho pra frente o seu portré pra gente poder ler direitinho. Aqui, Roxane, vai entrar em contato, é só ligar pra cá. Tá bom. Não hesite. Tá bom, é... Pode dar só uma viradinha pra gente ver. Gente, eu estou tão nervosa. É, o perfil, o perfil. É, fica de perfil pra gente poder... Isso, isso. É, no caso, o perfil. Ah, eu sou... Procuro homens maduros. Não. Gente, tá super legal o clima, eu tô feliz. Legal, hein? Você quer beber alguma coisa? Um outro dia. Obrigada, querida, fica à vontade. Bom, querida... É, você tem alguma, assim, experiência com protestos, assim? Prótese, eu tô com dúvidas. É... Não, 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 não. Porque não parece, porque eu fiz uma topeira agora, é uma tomada diferente. Roxane, Roxane. Já te quero uma antiga. É, protestos, protestos. Aqui na Green Protest, a gente trabalha só com protesto, entendeu? Ah, obrigada. Obrigada. Olha só. Bom, Roxane, Roxane, você é afiliada a alguma causa, assim, ao Greenpeace? Então, eu sou filha do Alberto, tá? Com a Vanessa. Mas eles não estão morando aqui agora, inclusive, eu não tenho muito contato, mas posso entrar em contato com eles caso julguemos necessário. Tá. Caso julguemos necessário. Olha, você tem um currículo, me parece que sua experiência é uma coisa que tá agradando, assim, tá agradando aqui. Tô fazendo Wolf, né? É, agora eu tô no Wolf, eu resolvi investir um pouco mais na minha carreira, focar um pouco mesmo, eu estava muito perdida, até com uma coisa da academia e também com coisa de amigos falsos, que não se pode confiar neles, principalmente quando são Você já trabalhou com algum nu? Nuno Leal Maia. Não, 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 não. Nu, nu. Ai, desculpa, que ele ficou super fofo, eu falei, ah, beijo, nu, no. Não, nu, você já trabalhou com nu? Então, assim, eu sou uma pessoa que não é do meu feitinho tirar a roupa, estou estudando propostas da Sexy Premium, tá? Ai, também da Sexy Premium. Ai, gente. Ai, você tá protestando contra a venda do marfim dos elefantes. Entendi. Galera, sou contra o elefante, hein, galera? Todo mundo contra o elefante. Cuidado com ele, quem te conhece que te cuide, hein, elefante. E agora você tá protestando contra a caça ilegal de coelhos. Desculpa, se eu não me engano. A caça de quem? De coelhos. Olha, caça em coelhos, cuidado com a caça, com os ca... Desculpa, caça em cu? Coelhos. Caça em coelhos, caça em coelhos. Agora de costas, faz isso de costas. Protesta pra lá. Olha pra gente. É ridículo voltar pela frente sobre qualquer circunstância. Isso, continua falando virado pra aí, continua falando. É, sinceramente, não só de... Não só de silicone faz a mulher, mas também de... Do... Let's go! Não só de silicone faz a mulher, mas também de... Não só de silicone faz a mulher, senão e de augura. Música Obrigado.